Meus queridos e minhas queridas, o Palmeiras conseguiu conquistar a Tríplice-Coroa na temporada 2020, que acabou em 2021, agora com o título confirmado da Copa do Brasil após uma vitória incontestável em cima do Grêmio, para dizer o mínimo. Queria saber o que você achou desse título do Palmeiras, principalmente dessas duas finais que a gente viu agora, durante 2021, e acredito que num título que é difícil de contestar por N motivos, acho que a campanha inteira fala um pouco sobre isso, mas principalmente pelas duas últimas partidas contra o Grêmio, que eu acho que deixou muito clara a superioridade do Palmeiras, e principalmente nessa segunda partida, que a gente viu um jogo um pouco melhor do que o primeiro, acho que agora a gente viu, pelo menos no primeiro tempo, as duas equipes criarem um pouco mais de jogadas, mas principalmente uma boa atuação do time do Palmeiras. Mais uma vez, muito seguro defensivamente, montado de um jeito pelo Abel Ferreira, que consegue dar toda a estrutura defensiva para que esse ataque crie alguma coisa, e o Rafael Veiga aqui se mostrou um jogador que conseguiu criar mais, deu o passe para o primeiro gol, por exemplo, mas o tempo inteiro recebendo mais bolas, e tentando achar essas infiltrações ali do Rony, do Wesley, por exemplo, e uma delas deu certo, acho que numa falha muito grande da defesa do meio campo, que simplesmente deixou ele carregar a bola sem muitos problemas, nem driblar direito ele driblou, mas muito por mérito dele também, por essa conjunção ali do contra-ataque do Palmeiras. Pouquíssimo para falar, eu acho, de defeitos dessa partida do Palmeiras, eu acho que foi muito sólido e não viu o Grêmio, mesmo com muita vontade ali nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo, a gente não conseguiu ver muita coisa sendo criada e levado contra o gol do Everton. E aí eu queria fazer alguns destaques, além da parte defensiva em si, mas uma excelente partida do Felipe Melo ali na frente da zaga. Ele sempre foi um ótimo jogador tecnicamente, o problema de fato é a carreira que mostra dele quando ele perde um pouco a cabeça, mas de fato uma partida maravilhosa dele ali, mais uma vez. O Rony também conseguindo escapar cada vez mais, uma boa partida, e fica um adendo aqui à provável evolução, a possível evolução que a gente vê desse time, de fato vem do meio para frente. A gente vê jogadores como o Zé Rafael, não fez uma boa partida novamente, mas o Zé Rafael, Rafael Veiga, o próprio Rony, o William que estava no banco, e depois a entrada do Gabriel Menino, por exemplo, desses jogadores conseguirem dar mais opções ofensivas. Porém, é um time absurdamente seguro e mais uma vez numa final mostrou isso, do tipo de saber exatamente o que está fazendo em campo. E é muito curioso que a gente veja o Wesley e o Gabriel Menino fazeriam os gols, dois jogadores que vieram da base, e a base realmente dá essa coroa, essa fase histórica do Palmeiras com três títulos em uma temporada só. Acho que aqui a gente fecha a temporada 2020 com dois times consagrados, o Flamengo com o título do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras com certeza, acho que o mais vitorioso de todos, com três títulos ali, Copa do Brasil, Libertadores e um estadual, são, não coincidentemente, os dois times com mais elenco e com mais qualidade nesse elenco. Mas em uma temporada tão difícil e complicada, marcada pela pandemia, a gente vê como a variedade e o número de bons jogadores que você precisa ter no elenco é absurdamente importante. E mesmo com trocas de técnico, o Flamengo chegou a ser campeão brasileiro. O próprio Palmeiras, com uma troca de técnico, conseguiu também, porque a base de seus jogadores é, de fato, o que faz o time ir para frente. E ali, uma mescla de base que deu muito certo no Palmeiras, do tipo da gente ver esses garotos entrando e aumentando a produtividade daquelas contratações milionárias. No caso do Flamengo, a gente viu uma constante mudança, e também alguns garotos da base entrando, mas nem perto da evidência que a gente viu no time do Palmeiras, mas que aquele grande elenco, aquele grande time do Flamengo conseguiu realmente ter um resultado bom, no fim das contas, com o Rogério Senne. Acho que a perspectiva para esse time do Palmeiras é cada vez melhor, porque você tem jogadores muito valorizados na base, e que agora o Abel Ferreira vai ter na mão para conseguir evoluir durante 2021. E claro que já marcou época, já marcou a temporada, já marcou a década, talvez, com esses três grandes títulos. E aí, do lado do Grêmio, o Renato renovou o contrato até o final do ano, mas ficou evidente a superioridade técnica e tática deste Palmeiras para cima do Renato Gaúcho e do Grêmio, que não conseguiu fazer muita coisa. Pouquíssimo inspirado o time, não conseguiu nem jogadas ofensivas e muito menos defensivas, efetividade defensiva, com três falhas do Paulo Vítor, se você quiser dizer, do primeiro jogo também. Mas eu acho que, desse especificamente, o primeiro e o segundo gols foram, assim, completamente defensáveis as bolas e são justas as críticas ao goleiro, mas não foi só ele a culpa. Eu acho que o Grêmio, como um todo, se mostrou inofensivo ante a segura atuação deste Palmeiras, que é gelado dentro de campo e cada vez mais efetivo. Quero saber o que você achou dessa final. Deixa aí seus comentários. Valeu!